Música Cheia de fé e ação Vai aqui em homenagem, mulher de oração Muitas vezes tão cansadas Elas não desistem não Como orando, derramando lágrimas no chão Deus, eu salvo meu filho Meu esposo, por favor Oram pelos missionários E a família do pastor Oram pra Jesus, talvez, salvar esta nação Há outros pra mulher que canta os céus que abrem Há outros pra mulher que chama e Deus responde Há outros pra mulher que é cheia do poder Que faz o inferno estremecer Há outros pra mulher que entrega e Deus revela Há outros pra mulher que olha e protegeza Há outros pra mulher que canta e Deus revela Eu sou dinheiro pra você Por favor, por favor, por favor Por favor, por favor, por favor Amém. Pai de honra alcançou. Será vivia orando, Deus nos amouro. Maria, Deus saiu dos planos. Confiava até ouvir. Depois a paz desgosta comigo. Não pare de orar. Também não pare de clamar. E a glória do Senhor irá despedir. Aonde está a mulher que canta o céu se abre? Aonde está a mulher que chama e Deus responde? Aonde está a mulher que faz cheia de poder? Que faz o ventre esprevencer? Aonde está a mulher que pega e pensa em dela? Aonde está a mulher que olha e profetiza? Aonde está a mulher que chama e Deus responde? Aonde está a mulher que olha e profetiza? Aonde está a mulher que olha e profetiza? Aonde está a mulher que chama e Deus responde? Eu só te garante, eu só te quero usar você. Eu só te quer usar você. Eu só te quero usar você. Usar você. Amém!